Bom dia, Brasil! E hoje os mercados amanhecem levemente mais otimistas depois do pacote de quase 150 bilhões de dólares que a China anunciou essa madrugada pra estimular a economia por lá. Vai ter bastante investimento em infraestrutura. Além disso, saíram dados melhores do que o esperado na Alemanha. A confiança do empresário veio acima do esperado. O PIB cresceu um pouquinho, 0,1, em vez de ficar estagnado a zero. Sem contar que daqui a pouco vai sair a ata do Banco Central da Europa, onde a chiquíssima Christine Lagarde pode nos dar pistas pra onde vão os juros depois que na reunião passada ela subiu os juros pela primeira vez em 11 anos. Vem ver as bolsas como tu e eu. Não tá nada demais, mas o Dow Jones tá subindo 0,3, o S&P tá subindo 0,5 e a Nasdaq sobe 0,60. Na Europa, na média, as bolsas tão caindo 0,1% à espera da ata do Banco Central Europeu. Bom, o petróleo segue pressionado. O Brent, que é referência pra Petrobras, tá 101 dólares e 30 centavos subindo 0,1 depois que os Estados Unidos rejeitou o acordo nuclear do Irã. O minério de ferro caiu 0,2% essa madrugada lá em Dalianha. Quase não 0,0, não é nada. As bitcoins estão na casa dos 21 mil e 700 dólares. E com essa menor aversão a risco, esse apetite, o edição do dólar deste exemplo, que é o dólar frente a uma cesta de moedas forte, tá caindo 0,4% ou antes da fala do presidente do Fed, do Jackson Hole, amanhã é o grande dia ultra guardado, o pronunciamento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Ó, e por aqui o destaque fica pro Caged, os dados do emprego com carteira assinada. E se você ainda não tá jogando meu jogo com a Salturo, hoje é o último dia, acaba o jogo hoje. Vá no site caça ao touro sem cedilha, caca ao touro.com.br, dá pra jogar grátis. Você concorre a duas viagens de executiva pra Alemanha, comigo e com a minha mãe. Agora em setembro é uma viagem maravilhosa pra um monte de lugar legal na Alemanha. Nós vamos no negócio da Mercedes, na maior feira de automóveis da Alemanha, um negócio maravilhoso, ainda dá tempo. Joga hoje, corre lá, é grátis. Joga do celular, dá pra jogar do sofá, mas se ganhar, vai ter que levantar pra viajar pra Alemanha comigo. KakaoTouro.com.br Eu sou o Paulo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho!